Paz Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga, baila, se revira, faz Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga, baila, se revira, faz E vai, 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 fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vem, vem, vem Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não tem terremoto Paz Carnaval, futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval, futebol Se joga, baila, se revira, faz Vai, 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 fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vem, vem Suba aqui na minha moto Vem, vem Aqui não tem terremoto Tem temporal Tem temporal De calor Come um sorvete O tempo é bom para o amor No polo sul Tem vento frio Pra namorar Vem todo mundo aqui pro Rio Deixa dozinho Estou doidinha Pra te molhar Insolação Sempre paixão E a galera em cima Sai do chão E faz carnaval Futebol Não mata, não engorda e não faz mal Carnaval Futebol Se joga, baila, se revira